O que é que eu estou aqui, em dúbio ou em ódio? Nada bem impedir, mas se procederem um caos, barbátria, o sangue é tudo no sangue e o mais puro que seja perto. Trabalhadores dos campos, das lojas e escritórios, Os diners de fábricos, na verdade, reivindicados, não direitos constituídos. Os diners de fábricos, na verdade, reivindicados. Os diners de fábricos, na verdade, reivindicados. Não fazia nada que pensar à morte e ao passado. Eu me preocupo de literatura. O nosso jornal é livre e independente. Nós não nos preocupamos de política. Faça algo, signor Pereira. Lei que pode escrever no jornal, racconta o que acontece. Faça sentir que não é d'accordo. Signora, eu não me preocupo de essas coisas. Traduzo racconte do francês. Não saberei fazer de mais. Força, tudo se pode fazer. Basta ver a vontade. Tudo isso é falso, mas a gente não sabe. Nós precisamos de pessoas como você, doutor Pereira, para fazer saber a verdade. Mas o que eu posso fazer? Eu sou só um jornalista. É chegado o tempo em que devemos pedir, também a literatura, para dizer a verdade. Não a verdade metafísica do cuore, mas a verdade dos homens, da sua condição histórica. Dei pericoli que estão ocorrendo. Dei assassinos, de que estão autores e vítimas. Sostiene Pereira, que, enquanto escreveu aquelas palavras, ele pensava que a sua idade não lhe pesasse mais. Como se fosse tornado um garoto, agile e svelto, com uma grande vontade de viver. E teve vontade de fazer um sonho. Um sonho boníssimo. Um sonho da chiaperti. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL